Música Mais uma, e aí é o chefão Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ganhar, vamo ganhar Ainda tem o chefão Tô morrendo aqui E a gente ganhou uma caixa A gente, todo mundo ganha? Sim Nossa, vai ser explodido, vai ser, nossa Ai, foi Explodido Explodido Eu morri, explodido É, me explodiram, eu travei Não, esqueci Não, eu tô com uma, eu não tenho uma aqui ainda não Nossa, pode ser mais uma, um, um, um vai explodir Não Não, eles me prenderam na caixinha, eles me prenderam na caixinha Tô indo Tô indo Tô, eu tô preso Ai, vou morrer Cadê você? Cadê você, Bruno? Tô aqui embaixo Tô indo Tô indo Não, eu tô morrendo Cala aí, eu tenho um kit médico Calma aí, calma aí, calma aí Vou escudir Você embala Pronto, Bruno Tô indo Boa Tô morrendo Matei Os caras não me prenderam, pô Pô, se é bom se você me dá cobertura aí que eu tô morrendo Matei Tá, eu vou pegar munição, cobre Tá, cobrir? Eu tô ferrado se eu cobrir Peguei Essa é a última, hein, Galana Última não Vai, vai, vai É essa aí o chafão, é essa o chafão Tô vindo, sai daí Tô sozinho Tô vindo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Mano, você nem avisa que eu tinha peito Cuidado Eu vou atacar com a granada Ei, vai P Bru Corre, corre Chatei Ai, tô vindo Tá difícil, hein Vou matar eles minimum &i, corre na soma Alguém conhece o poses? Só sobrou um aqui NAMEM Eu tenho ainda Eu vou pegar bala Eu vou pegar também, eu só tenho Ele tá com 2 de vida, eu vou ficar atraindo ele Pronto, ai tem um piso Não, é só cara mesmo, final? Agora, agora é onda final Ai ferrou, tem um outro Ah, isso aí era véi Eu tenho granada ainda Nossa senhora não ganha Acho que não vai dar não, pode ser que vocês ganhem, eu não Vocês vão ganhar uma parte do chefe, eu nem fudei Não, mas você se torna melhor do chefe Como é que é o chefe, você tá passando aqui? Não sei Meu deus, meu deus, conhece o chefe Ele mata, né? Ele mata a gente na 1 da vida, né ou não? Sim, muito Alguém morreu aí O chefe tá atrás de mim Cadê? Ele tá atrás de mim aqui, esse maldito no canão Não, não, não Aê! Que vídeo dele? Ah, ele tá meio atrás de mim, ele vai matar Matou Putz É nós dois, ô Matheus Tá Bora descer lá e pega a granada Tchau Tchau Tchau